Na mesma medida, presidente, que o saldo governo Lula também repudiu o deputado Eduardo Bolsonaro por associar professores a traficantes. Num Brasil que só vai sair de um local de desigualdade pela educação, é lamentável o ataque a profissionais de educação. Uma figura pública fazer isso é o estímulo à crescente violência nas escolas, seu presidente. Portanto, por isso, nossa federação entrou no Conselho de Ética contra o deputado.